Doutor Evandro, uma pergunta. Foram constatadas irregularidades? Se foram constatadas quais irregularidades e como é que fica essa situação? Isso. Apenas as irregularidades nesses processos, a gente fez uma concentração específica nos processos vinculados aos servidores da educação do Estado, que já tem um índice de irregularidade muito alto na nossa análise histórica, lá no Tribunal de Contas, por volta de 95%. De todos esses, deixa eu pegar aqui um número bem certinho, de todos esses processos da educação que foram analisados, que foram de 7.838 processos, juntando admissões e aposentadorias, mas a grande maioria de aposentadorias, houve 200 denegações apenas. Então, houve 200 processos que a gente encontrou irregularidades que devem ser corrigidas, ou então, dependendo da situação, até as aposentadorias ou admissões anuladas pelo Estado do Rio Grande do Norte ou pelo Iperne. Via de regra, as... É o número considerado baixo? Muito baixo. Muito baixo mesmo.